E aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Alê, e hoje eu quero mostrar pra vocês uma novidade bem legal, que é a comunidade de anime Amino. Lá você vai encontrar pessoas que tem gostos bem parecidos com os seus, além de tudo que envolve animes, desde teorias, como é atrás em geral, enquetes, chat público ou privado pra você trocar ideias com outros fãs de animes, tem também no Amino um chat por áudio e vídeo pra a instalação ficar ainda melhor, e não terminou ainda, todos esses benefícios são totalmente de graça no anime Amino. E galera, uma novidade bem legal, durante 4 semanas, diversas atividades vão deixar a maior comunidade de anime da Amino num clima de acampamento de férias. Por 4 semanas, você vai fazer quizzes, desafios, participar de concursos, valendo prêmios, tudo isso promovido pelo time da Amino. E toda semana serão 3 atividades diferentes pra você participar, fazer amigos e se divertir falando sobre anime. Pra ter acesso a essa comunidade, baixe e baixe o aplicativo oficial da Amino, que vai estar aqui no topo da descrição desse vídeo. O meu perfil também vai estar aqui na descrição pra vocês entrarem lá e responderem uma enquete exclusiva que eu deixei pra vocês, beleza? Tem um aplicativo pra Android e pra iOS e é totalmente gratuito. Então, tô esperando a gente ir lá lá, é isso, fiquem com o vídeo, muito obrigado e valeu! Então é isso, galera, agora vamos com o vídeo. E hoje nós vamos relembrar 10 personagens que superaram seus limites na história dos animes. Enfim, sem mais de longe então, bora lá! Começando pelo All Might de Boku no Hero Academia em sua recente batalha contra o How for Run, quando já estava bastante estabilitado por conta de suas feridas como herói profissional número 1. E também após ter passado a sua individualidade, o One for All para a Izuku Midoriya ficando apenas com uma sobra pra si. Mesmo assim, All Might conseguiu um esforço final para fazer o seu United States of Smash e acertar o How for Run cheio derrotando o vilão. Seguindo com o Eren Digger de Shineki no Kyojin. Quando aparentemente havia sido morto e devorado por um Titã, o Eren superou todos os seus limites para se transformar pela primeira vez ele mesmo em um Titã. Seu braço agora gigante sai pela boca do rival matando o Titã e o Eren termina a bizarra transformação rasgando a pele das costas do seu adversário e saindo de lá de dentro já em sua nova forma. O próximo é Goku de Dragon Ball Super quando completa pela primeira vez o seu instinto superior. E isso acontece contra o Jiren. Nesse estado, Goku é capaz de fazer os golpes especiais do Jiren desaparecerem com apenas uma mão. Além de usar o seu instinto para desviar tranquilamente dos ataques do seu rival e ainda contra-atacá-lo. E isso tudo acontece diante dos companheiros dos dois guerreiros que observam bocadinho aberto todo o novo poder do Goku. Agora temos o Luffy ativando seu Hakido Rei para salvar o seu irmão Ace da execução na Guerra de Mariana Ford. Isso acontece quando o Luffy já estava completamente exausto e o Ace estava presto para ser executado. Nesse momento, o Luffy ativa o seu Hakido Rei inconscientemente, salva seu irmão desmaiando vários marinheiros e deixando todos os perplexos pelo seu poder. Outra superação dos próprios limites é a de Maito Gai e Naruto quando ele enfrenta nada menos que Uchi Hamadara. Para enfrentar um Shinobi Andara em sua forma de inchurik do 10 caulas, Maito Gai pressou abrir todos os seus portões de chakra, inclusive o da morte. E mesmo arriscando a sua própria vida, ele foi em frente conseguindo tirar a Armadara de sua zona de conforto e sendo nomeado pelo seu rival como o maior usuário de Taijutsu do mundo Shinobi. Mais um item, o Ichigo de Bleach. Em sua batalha contra Okioha, Ichigo chegou a ser morto por um golpe que perfura o seu peito. No entanto, ele ouve os suplícios de Inoue e ressuscita, despertando o seu lado rolo e se transformando em um vasto lorde completo. Agora com um poder espiritual ainda maior, o Ichigo consegue lutar de gol para gol com o Okioha. Conseguindo derrotar o adversário, deixando ele sem força, mas recusando a dar o golpe final. Mais uma cena de One Piece nesse vídeo vem da batalha entre Luffy e Rob Lute. Esse é um confronto difícil em qual Luffy apanha bastante e Rob Lute deixa o protagonista cheio de ferimentos. Por algumas vezes, a derrota de Luffy parece certa, mas ele se recusa a ficar no chão e desistir. Assim, em uma reviravolta incrível, Luffy acerta o seu Gom Gom no Gatlingan no adversário. Dessa forma, vários socos de Luffy conectam, fazendo o adversário se jogar contra a parede que racha derrubando o Rob Lute no mar. Continuando com Meliodas e Nanatsu no Taizai em sua batalha contra os Dez Mandamentos. Além da desvantagem numérica, Meliodas sofre por enfrentar algum dos maiores guerreiros do clã dos demônios. Ele apanha demais e perde seu braço, mas também não desiste. Porém, com o resto da vitalidade que tinha, Meliodas conseguiu usar o seu Revenge Kauter fazendo os Mandamentos reagirem com medo. Menos o Starossa, o irmão infelizmente é capaz de parar o seu golpe com apenas uma das mãos, fazendo então Meliodas desabar no chão exausto. O próximo é Yusuke de Yu Yu Hakusho. Ao presenciar a morte de um de seus melhores amigos, Coabra pelas mãos de Toguro, algo dentro de Yusuke muda. Seu espírito de luta renasce para vingar o seu companheiro. Ele então parte para cima de Toguro, dando uma lição de moral no vilão, antes de acabar de uma vez por todas com seu rival. E para finalizar, temos mais um de Boku no Hero, o Yusuke Medoriya Contra Muscular. É nessa luta que Tegu transcende seus limites para proteger Kuta e todos seus companheiros. Quando Toguro indicava que ele seria esmagado pela força brutal de Muscular, o adversário se distrai abrindo uma brecha para Medoriya usando seu absurdo One For All 1 milhão por cento smash e acertar bem na cara do rival conquistando sua absoluta vitória. Bom galera, chegamos ao final de mais um vídeo, espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, isso ajuda demais no feed e divulgação do canal. Os últimos vídeos vão estar aí na tela, confere todos porque estão bem legais, beleza? Por último, eu ficaria bem feliz se cada um de vocês gostou do vídeo por esse compartilhar com seus amigos para juntos aumentarmos a nossa game de players. No mais é isso, tamo junto galera, muito obrigado por ficar até o final, até uma próxima, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho